Nós fomos, quem fomos, esse não é o ponto, e sim o que somos, porque o que somos é a nossa realidade como espírito. Saber, não descartando evidentemente, antes que entremos neste ponto, não descartando a validade das questões terapêuticas da terapia regressiva de vida passada, considerando a própria palavra é terapia. Terapia é tratamento. Quando é curiosidade, não tem tratamento. Curiosidades e coisas do gênero passam por mãos de pessoas que são verdadeiros charlatãs nessa área e que, por vezes, só conseguem fazer, estimular a imaginação do indivíduo, super excitar a imaginação e, via de regra, você não encontra criaturas que não tenham sido gladiadores, vitoriosos, reis, rainhas, duques, duquesas, princesas. Na década de 80, aqui nos Estados Unidos, se fez uma pesquisa a respeito dessas terapias na mão de pessoas inescrupulosas e se constatou que não havia espaço para ter tanto rei, rainha, duque, duquesa, barão, baronesa, etc. Não tinha tanto ducado, principado, reinado, para ter tanta gente bacana. Ninguém limpava o chão, ninguém fazia trabalho manual, etc. Só tinha gente importante. Ora, claro que não podemos descartar a validade nos aspectos de profissionais sérios dentro da necessidade do indivíduo. Por que dizemos isso? Porque muitos traumas, a grande maioria deles, por vezes, estão vinculados na existência atual. Onde, desde o processo da gravidez, hoje a ciência começa a trazer ainda, não considerando o espírito, mas está trazendo para nós informações do que acontece com o desenvolvimento do feto e, consequentemente, do bebê. Um dos grandes problemas, a questão da rejeição pelos pais, aonde os traumas são os mais diversos possíveis. E também considerando o seguinte, muitos dos traumas começam na questão da gestação, onde há uma rejeição em relação à própria gestação, em relação à criança. causando traumas, por vezes, muito complicados de serem tratados durante toda a existência do indivíduo. Com um adicional ainda, muitos espíritos, por vezes, nós mesmos, o indivíduo pode estar consciente no útero materno. Não é? Tanto é que você já deve ter conhecido uma criança, se não é seu sobrinho, pode ser até seu filho, seja lá alguém do seu relacionamento, que até aos 3, 4 anos de idade, te deu respostas ou fez perguntas como se fosse um adulto. Por quê? Porque o espírito, nesta condição, que está em fase de reencarnação, como diz André Luiz, chega mais ou menos a se completar aos 7 anos de idade, aos 3, 4 anos de idade, a organização fisiológica, ou seja, o corpo somático, ainda não exige tanto do espírito. E, por vezes, ele adentra na personalidade anterior. E é essa a razão, não é porque ele é um gênio que está ali. E nem vai ficar, depois dos 4 anos, medíocre. O que vai acontecer é que, a partir dos 3, 4 anos, o corpo exige mais do espírito, neutralizando essa capacitação dele adentrar na personalidade anterior e ser um adulto que, por vezes, dá-nos respostas ou faz-nos perguntas que nós ficamos impressionados diante daquilo que acontece. Imaginemos esta criatura com consciência no útero materno, sendo rejeitado. A não ser que nós tenhamos como filho, filhas, sobrinhos ou sobrinhas, reencarnações de espíritos tais como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, e alguém tem algum desses espíritos reencarnados em casa? Se tiver, não tem problema nenhum, porque isso aí não tem problema de rejeição. Ele não vai ter problema de rejeição. Via de regra, a gente tem quem? Gente igualzinha, igualzinha, semelhante a nós. Não é verdade? Por isso a necessidade de nós não estarmos preocupados com o que fomos, e sim com o que somos. Porque o que somos, herdamos de nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. O que importa saber se eu fui um rei, uma rainha, um escravo ou uma escrava, se eu sou um fofoqueiro? Significa dizer que eu fui um rei, uma rainha, um escravo ou um escravo, fofoquei. Agora que eu sou espírita, não sou mais fofoqueiro. Eu faço análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante. Eu adoro essa parte. Eu faço análises aprofundadas a respeito da vida semelhante. Só. Ou faço apenas críticas construtivas. Como se pudesse haver crítica destrutiva, porque crítica é uma análise. Muito bem. Importa saber? Não. Eu, considerando também o seguinte, nós não somos um mar de tendências. Ok? Nós não somos uma mera repetição do passado. Eu posso, a qualquer momento, implementar esta condição em mim mesmo. Sim ou não? Eu posso começar a gostar de falar mal da vida alheia. E é um exercício. E é tão interessante que eu vou me exercitar contrariamente àquilo que eu sou. Eu ou nós, né? Somos deuses, como disse Jesus. E cada vez que eu faça, na realidade, eu adultere a minha capacitação divina. Com os aspectos que são contrários àquilo que somos. Por isso que a gente conhece a enfermidade. A enfermidade não é mais é do que sairmos do nosso centro. Quando saímos do nosso centro, se a lógica do nosso centro é a da perfeição relativa, uma vez que a perfeição absoluta é só Deus, o que acontece? Ela traz, ela tenta nos trazer para a realidade que somos nós, para o centro. Quanto mais eu resisto, mais eu gero atrito. Quanto mais atrito, mais calor. Que nós chamamos de dor. Então, o importante é, considerando os aspectos, claro, das terapias regressivas, e não a curiosidade, nós... E o profissional tem que saber o que está fazendo. E muito, não é pouco não, é muito. Nós acompanhamos um caso há muitos anos em São Paulo, onde a moça tinha crise de pânico. Aí ela foi se consultar com um terapeuta que utilizava da regressão de memória, ou da regressão a vidas passadas. E ela se descobriu sendo, na existência anterior, sendo enterrada viva. E o cidadão não sabia o que fazer quando ela adentrou nesta condição. Conclusão, ela entrou com um problema e saiu com dois. Imediatamente, a partir de uma semana depois, ela desenvolveu um problema asmático seríssimo. Então, ela tinha crise de pânico e asma também, a partir daquele instante. Teve que ser atendido por uma outra terapeuta para poder trabalhar o problema, aliás, os dois problemas. Então, óbvio que não vai invalidar, mas é claro que nós temos que suprimir aspectos de interesse puro e simples em relação a que fomos, etc. Aliás, é simples, nem precisa pagar terapia para isso se a gente pensar a respeito. Basta ir lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos. Nós podemos saber o que fomos? Ele diz, sim. E o Kardec, claro, pergunta. Como? Se basta que você analise as suas tendências. Simples assim. Já nem precisa criar outras aqui. Já basta analisar as suas tendências. Está dada a resposta. Deixa eu me analisar. Claro. Então, a gente já sabe, verifica que é uma só individualidade, ou seja, o Espírito, e uma quantidade incalculável de egos. E aí, nós precisamos nos conhecer em profundidade. Quem disse isso? Esse cidadão aqui, que para a época viveu uma infinidade, 70 anos, que Sócrates, que ao adentrar o templo de Apolo em Delfos, no pórtico, estava escrito, homem, conhece-te a ti mesmo. Quase 500 anos depois, vem Jesus e diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, se o Pilatos perguntou para ele o que é a verdade. Estava materializada na frente dele, como está materializada em nós mesmos. Nós somos a verdade. Nós somos a realidade. Quanto mais nós nos conhecermos, não disse Jesus, vós sois deuses? Nós somos a realidade. Nós somos a verdade. Tudo aquilo que está na divindade, por incrível que possa parecer, está em cada um de nós. Se somos oriundos de Deus, o que está na divindade, está dentro de cada um. Nós somos a verdade. Quando nós nos conhecemos, nós nos libertamos. Do quê? Dos nossos preconceitos, das nossas posturas equivocadas, das nossas teimosias, dos nossos pontos de vista, e assim sucessivamente. Basta que se conheça. E nós, em matéria de doutrina, não temos mais desculpa. Porque a gente já sabe até mais do que a ciência coloca em relação à questão do próprio cérebro. Querem ver? A gente pode pegar na obra do Hermínio Miranda, que nós já vamos referendar, que ele vai colocar, na teoria apresentada, as questões de como nós, espíritos, utilizamos o cérebro. Por exemplo, o hemisfério esquerdo é onde temos a personalidade, ou seja, os muitos egos estão no hemisfério esquerdo do cérebro, onde está o consciente, a razão e a linguagem verbal, ou seja, a palavra. Dol, e também o estar, transitoriedade. É tão interessante que emano no livro Vida e Sexo, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz o seguinte, para os machistas e as feministas. Você, todos nós, estamos transitoriamente masculinos ou femininos, ou seja, num corpo masculino ou num corpo feminino. Em transição. Porque, no final das contas, nós somos espíritos. E, na realidade, do outro lado está, do hemisfério direito, está a individualidade, ou seja, a manifestação do espírito, o inconsciente, a intuição, a linguagem não verbal, ou seja, símbolos e a sucer à permanência. O ponto é, não é a situação de estar. Podemos estar ricos, estar pobres, estar num corpo masculino, estar num corpo feminino e assim sucessivamente. Estar feliz, estar infeliz, etc. A condição é o ser. É aquilo que, de fato, nós somos e o tesouro que Jesus disse que nós precisamos acumular em nós mesmos. Não é abrir mão das nossas conquistas em absoluto, mas é saber utilizá-las e, através delas, desenvolvemos disciplina, paciência, etc., 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 todos os dons que, de fato, são tesouros de cada um de nós. Esses ninguém tira. É a mesma coisa que o conhecimento, saber não ocupa espaço. Quanto mais nós sabemos, quanto mais nós estudamos, esse é tesouro que nós levamos para a existência na dimensão espiritual, para outras existências, pouco importando, que vai funcionar de que maneira vai acontecer para em todos nós, surge como intuição. Todo conhecimento que nós vamos acumulando vai ser intuição em outras existências ou em outras dimensões que vão nos auxiliar em muito. Por isso, o interesse é em nós mesmos, o interesse é sempre estudar, estar sempre numa postura dinâmica para essa condição. Você encontra essa informação no livro Alquimia da Mente, do Hermínio Miranda, onde, na realidade, quando nós verificamos o próprio cérebro, personalidade, nós sabemos que é descendência, individualidade é ascendência, ou seja, a individualidade é a essência, é o espírito, é aquilo que nós somos. E estamos numa condição A, B ou C. Hoje estamos espíritas, poderemos, se reencarnarmos, por exemplo, na China, muito provavelmente estaremos budista, não é verdade? Muito provavelmente. Mas um budista com uma visão cada vez mais ampliada dos conhecimentos que estão guardados em nós e brotam por intuição. Então veja a importância de nós estudarmos. Isso não quer dizer que uma situação dessa seja de dupla personalidade, em absoluto. Não há aí uma questão de dupla personalidade. O que acaba acontecendo na realidade é que nós temos, por vezes, na existência toda, ou às vezes no mesmo dia, uma manifestação de egos diferentes. Eu levanto de manhã, não fale comigo porque eu tenho um mau humor miserável. Onde é que está esse mau humor? Não é? Ah, não, é orgânico. Claro, temos que considerar aspectos orgânicos. Mas onde é que está esse mau humor? Onde é que está aquela atitude do indivíduo que, por exemplo, nós estamos na I-95, o cara cidadão nos fecha e, de repente, nós viramos um viking, para não dizer um bicho. E queremos, e se ele faz menção de querer parar no acostamento, pode ser que esse viking desça da embarcação. Não é verdade? Onde está esse viking? Está onde? Ah, não é que é um espírito? Uhum. É um obsessor. Isso é bom para usar como transferência, terceirização. Quando a gente tinha o demônio, a gente terceirizava para o demônio que tentava. Aí a gente vira espírito e terceiriza para o obsessor. Ok. Está onde? Aqui dentro. Não é verdade? Está aqui dentro. O que eu preciso fazer? É dominá-lo. Eu preciso dominá-lo. E quando eu tenho alguém, então, que levanta de manhã, imagina, 80 mil anos atrás, a gente começou a exercitar o sorriso. A gente não sabia sorrir, não achava graça. Então, veja, uma conquista de 80 mil anos para o indivíduo levantar, ter a conquista da palavra, de falar um bom dia, boa tarde, seja lá o que for. E quando você cumprimenta de manhã, a criatura volta para o interior da gruta e responde assim. Hum. Se você tiver alguém mal-humorado na tua casa, tenha cuidado com as palavras. Se não formos nós mesmos, diga com muito carinho para a pessoa. Você vai morrer mais cedo. Quem disse isso? Belarmino Bicas, mensagem no livro Cartas e Crônicas, autor espiritual Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Desencarnou 20 anos antes por ser mal-humorado. E tem gente que se estressa com o botão do elevador. Com o tempo que o elevador demora. Quando era botão, ficava bombando para ver se ele vinha mais. Agora que é de luzinha, que é de contato, fica esfregando para ver se esquenta o elevador. Cada esfregada, nego, é um ano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando chegar o elevador, você já desencarnou com menos dez. E no sinal? O cara está passeando, enfia a mão na buzina, se você não avançou imediatamente na hora que apareceu a cor verde. Vai dois anos. De embrulho. Claro. O que está acontecendo? O estresse vai fazendo o quê? Vai atuando no nosso duplo etérico. Vai reduzindo o nosso fluido vital. Vai desencarnar antes sim. Então amanhã você já levanta com sorrisão. Exercita durante a noite. Para amanhã já levantar. Claro. Essa inteligência é para fazer o quê? É para viver mais ou para morrer mais cedo? Não é com o nível de brilhantismo que nós temos. Por isso que Emmanuel diz o seguinte nesse livro Pensamento e Vida, que é tão curioso, tão curioso, que esse livro foi editado no plano espiritual primeiro, segundo informação do próprio Espírito, para depois ser trazido para o planeta. Ou seja, o pessoal lá do outro lado, os ditos mortos, a pergunta é, quem está? Não é verdade? Porque o livro dos Espíritos diz que o corpo físico neutraliza tanto o Espírito que é a mesma coisa que você estivesse, nós estivéssemos dentro de um pântano para se movimentar. Não só de movimento, mas de toda sensibilidade. A neutralização de toda sensibilidade. Sabe lá o que é isso? A pergunta é, quem é que está morto? Não é verdade? Bom, mas enfim, enquanto a gente não se sabe, o ponto, eles estudavam lá esse livro. E aí Emmanuel vai e traz esse livro para o nosso plano. E ele, uma das lições, diz o seguinte, Herdeiros de milênios, nós, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, parecidas entre si, vivemos até agora quase a maneira de embarcações ao gosto da correnteza no rio dos hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Diz mais, Emmanuel na mesma obra, o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Claro que precisamos considerar, não só aspectos desta natureza, ou seja, os nossos egos, sem descartar também a questão da dupla personalidade que poderá ser estudada em duas obras excepcionais, que é Condomínio Espiritual e Enigmas e Estigmas, de Hermínio Correia Miranda, onde ele vai analisar não as condições dos egos de outras existências, ou seja, as outras, a personalidade de outras existências, mas a influenciação por possessão de espíritos sobre a criatura. Tem um filme até que foi feito e ele vai tratar desse caso que se chama As Três Faces de Eva. É possível encontrá-lo, ele é branco e preto ainda, da década de 70, início da década de 70, é possível encontrá-lo no YouTube. Na verdade, não eram As Três Faces de Eva, eram 21, eram 21, 21 espíritos que se sucediam no corpo da moça e que a psiquiatria nos Estados Unidos, são vários casos, inclusive, aqui, de americanos, a psiquiatria disse que chegou em determinado momento que eles fundiram todas essas personalidades numa personalidade só, porque entendiam que eram personalidades, mas a dita cuja da Eva continuou manifestando as 21 separadamente. Tem um outro caso que é Crossworth, o sobrenome do rapaz, que ele, aos três anos de idade, o espírito o subjugou e era um indivíduo, um espírito com o qual esta criatura, o Crossworth encarnado, tinha grande problema, foi um processo de subjugação, ou de possessão, para ser mais exato, e esse espírito que o subjugava era um indivíduo de caráter extremamente desequilibrado e agrediu uma jovem, sexualmente, foi preso e ele só recobrou, o Crossworth, ou seja, o indivíduo que o possesso, só recobrou a sua condição de lucidez, quando tinha 43 anos de idade. Ficou preso todo esse período, inclusive, por aquilo que o possessor havia feito com ele. Então, é claro que nós não descartamos essas condições que são raríssimas, que são raríssimas de possessão, aonde poderão ser estudados nesses dois livros com profundidade e não é a manifestação pura e simples do ego da criatura. O importante, pessoal, que nós que tenhamos um pouco de consciência sobre nós mesmos, um pouco de conhecimento sobre nós mesmos, porque o conhecimento e a consciência é um processo de ampliação. Nós não temos ainda pleno domínio de nós mesmos, nós sabemos disso. O importante é que nós saiamos da condição do círculo vicioso, ou seja, não dá mais para viver assim, como muita gente ainda, infelizmente, vive. reencarna, não cuida de si mesmo, fica passando o tempo na existência achando que o planeta é colônia de férias, adormecido na indiferença em relação ao semelhante. Lembrando aqui a Madre Tereiras de Calcutá, quando um indivíduo da BBC fez uma entrevista, perguntou para ela, Madre, o que mais a senhora gostaria que a ciência inventasse? Ela disse, uma pílula que curasse a indiferença do homem. fica pensando e trabalhando só na questão do bem-estar na vida terrena e reencarna, ou seja, sai do berço, vai para o túmulo, sai do túmulo, vai para o berço, sem saber o que está acontecendo. Se está indo, se está voltando, pouca diferença faz. Infelizmente, é muito grande ainda o número de criaturas que vivem essa realidade. Nascem, crescem, reproduzem, se cuidam das crias e morrem. Até aí, diz André Luiz no livro Sexo e Destino, também pela psicografia de Chico Xavier, chegam os nossos irmãos animais e racionais que fazem exatamente a mesma coisa. Só que nós somos espíritos, mentes brilhantes, criaturas brilhantes de um nível de inteligência e de conquista inigualável. Veja o que nós estamos conquistando a cada, nem vamos falar nos últimos 10 anos, a cada 5 anos. Quais são as nossas conquistas? O que nós melhoramos? Lembre-se de você, muitos aqui são muito jovens, não vão se lembrar da infância, mas lembre-se de você de 10 anos atrás. Como é que você estava? Bom, eu tinha mais cabelo, mas isso é um outro detalhe. Mas o fato é, lembre-se de você há 10 anos atrás e hoje. Daria para viver, dá para imaginar que há muito pouco tempo atrás, nós conseguiríamos hoje viver com os benefícios que a nossa mente produziu, materializou, não é? Ou seja, que nós descobrimos, porque tudo está em Deus, nós descobrimos com aquilo que nós temos hoje. Nós nos imaginamos voltar a viver uma realidade de criaturas que tinham grande parte do tempo na busca de alimentação e trabalhos manuais o tempo todo. Isso é praticamente inviável, no nível de conhecimento e conquista que nós temos. Bom, mas aí vamos para o aspecto prático. Como é que a gente pode se conhecer? Existe, e nós já trouxemos em outras oportunidades, só reprisando, um processo de autoanálise. Analise-se. Simples. Santo Agostinho ou Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo dá uma dica fabulosa. Todas as noites ele chegava em casa, e antes e na hora que ele se deitava ele fazia uma revisão do dia dele. E ele ficava exatamente quais eram as reflexões. Se aquilo que ele havia dito, feito para outras pessoas, se as outras pessoas tivessem feito para ele, o que ele acharia? Como é que ele se sentiria? Ponto. Veja como é que as minhas ações e as reações do outro, que são os aspectos de conhecer-se no convívio com o próximo. Como é que eu ajo como o outro reage? Como é que o próximo age como eu reajo? Presta atenção. Porque não dá para se conhecer prestando atenção na vida alheia. Presta atenção em nós. E esses dois aspectos é o processo da evolução pelo amor. Eu não preciso experimentar uma pedra de crack uma vez por dia durante sete dias para saber que até chegar no limite de sete dias, muitas pessoas antes disso, eu me torne um completo dependente. Eu não preciso. Nós somos inteligentes o suficiente para fazer o quê? Para observar, aprender com o outro, até porque é de graça. E o espírito adora coisa de graça, vida e fila de passe. É porque é de graça. É de graça. Observe. Presta atenção. A gente aprende com os outros, sim ou não? Através de prestar atenção. E um outro recurso que pode e deve ser evitado é o conhecer-se pela dor. É o conhecer-se pela dor. Não precisa. Mas a vida se encarrega. Quem se encarrega é Deus... Não. Lembra lá do centro? É o parafuso que a gente aperta. Quando você aperta um parafuso, você apertar demais de espana. Não é verdade? A vida aperta assim, fala graças a Deus, miserável. Não falo. Fala graças a Deus. Graças a Deus. Solta um pouquinho. Mas solta um pouquinho, mas é só um pouquinho, porque daí já... Fala graças a Deus, miserável. Não precisa. Mas às vezes, a gente escolhe. Bezerra de Menezes diz uma verdade que é de doer através também da psicografia de Chico. Ele diz assim, toda a verdade que nós assimilarmos e não praticarmos se transformará numa doença. faz sentido. Se eu sei e não faço, o que acontece? Se eu admito como verdade, eu fico criando o quê? Atrito. Chega uma hora que esta energia inserida no corpo mental está, vai para o perispírito, do perispírito vem para esse corpinho bonitinho que Deus nos deu e a gente chama de doença que é a materialização nada mais do que sugar as energias desequilibradas que estão no perispírito para o corpo físico. E aí, se a gente não... Porque toda enfermidade traz um porquê. Diz André Luiz, espírito, que a dor é um aviso. Toda enfermidade tem um porquê. A gente precisa se conhecer para saber o porquê. Procurar a resposta. Não ficar valorizando enfermidade. Isso já é problema. Já é enfermidade em cima da outra. Porque tem gente que diz assim, puxa, eu estou com uma dor de cabeça. Isso, a dor de cabeça não é nada. A minha começa aqui, dá uma repuxada aqui atrás, dá uma cisgada aqui. É uma coisa terrível. Está valorizando enfermidade, está valorizando doença. Vai ficar mais doente. Por quê? Porque está fazendo o quê? Está injetando energia sobre o ponto onde já tem o desequilíbrio. Conclusão, aumenta. A carga aumenta. É óbvio. Não é exatamente isso. É procurar conhecer. Por que isso está acontecendo comigo? Porque se nada é por acaso, alguma coisa está com problema aqui para poder acontecer isso. Então, a gente precisa ir para a nossa realidade. deixar de ser sombra, deixar de ser sombra, disfarçada com roupa colorida, perfumes caros e gestos estudados para fazer aquilo que Jesus recomendou, fazer com que brilhe a nossa luz. Jesus disse, quando seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. E onde é que está isso? Um exercício constante daquilo que somos em realidade. Não é querer sair daqui e virar anjo, mas é procurar se melhorar a cada dia. diz Inácio Ferreira nesse livro que nós recomendamos a leitura que chama Egos em Conflito através do Baccelli o seguinte, a transfiguração da individualidade é lenta. Precisamos muitas vidas para que do que fomos ontem não restem traços no que somos hoje ou estamos procurando ser. Então, já que o ano está começando, as nossas propostas, elas não podem ser esquecidas, as nossas propostas em relação a nós mesmos. Significa dizer valorizemos mais a vida. Valorizemos a vida, amemos mais, procuremos ser felizes e não querer ter razão em tudo. Se a gente quiser ter razão em tudo, se prepare, seremos infelizes. Tem muita coisa que a gente não precisa ter razão, só precisa ser feliz. Não é verdade? Quantas vezes para ter razão nós criamos situações de infelicidade para nós, para a família, para as pessoas que se relacionam. É melhor ser feliz do que ter razão em tudo. E outro aspecto, liga bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Ah, mas o fulano sequer me cumprimenta, esse é um problema dele, não é seu. O bom dia tem que ser bom para você. Boa tarde, boa noite tem que ser bom para você. se o outro dá importância para isso ou ignora o que você está fazendo ou está muito busy para te dar alguma importância, não tem problema. Certa feita, eu entrei com a Márcia, minha esposa, numa, revelando aqui parte da idade, ainda se alugava VHS. Chama fita cassete. Muita gente nem lembra mais do que isso. Era um treco que você colocava assim, aí abaixava a parte do equipamento, era uma beleza, você tinha filme em casa. Aí nós entramos numa lojinha, haviam lojinhas no Brasil que alugavam, e nós entramos numa lojinha e nós, nós, eu nem me lembro, não sei se ela se lembra disso, mas é bom que nem lembro, porque a gente denuncia, aí nós dissemos bom dia. Não teve resposta. Aí ela disse silêncio mortal. A minha alça levantou e disse assim, esse já foi alugado. Era o foco dela, coitadinha. Mas o nosso bom dia valeu, não é verdade? Seu bom dia tem que valer. Então lá para o mal-humorado, para o bom-humorado, ia bom dia, boa tarde, boa noite, mas diga sentindo. Seja melhor. Dá para a gente fazer muito mais. Nós temos capacidade. Porque estamos nos esclarecendo, não somos melhores que os outros. Somos só mais responsáveis. Não é verdade? Quem disse isso? Jesus há mais de dois mil anos. Muito será pedido a quem muito foi dado. Quem vai pedir? a nossa consciência para nós mesmos. Vale a pena ou não valorizar a vida? Vale a pena ou não procurar amar mais? Vale a pena ou não procurar ser mais feliz do que ter razão em tudo? Vale a pena ser ponto de referência positiva para o semelhante do que ponto de referência negativo? Entra-se dentro de um elevador. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se respondeu, respondeu. Se não respondeu, que o bom dia tem a sua energia positiva e ponto. Por quê? Porque o primeiro beneficiado, quem é? Claro! Se eu emito energia positiva, quem é que se envolve primeiro nela? Sou eu. Então, o bom dia vai ser para mim. que eu também estendo para o semelhante. E é tão importante notar, observar isso. Tão importante. Por quê? Diz ainda Inácio Ferreira na mesma obra que nós fizemos referência. Um minuto a mais no corpo carnal, não importa em que condição, é sempre muito valioso para o espírito. Ele não fala um dia, ele fala um minuto a mais. Não importa em que condição a criatura esteja, que nós estejamos, é sempre muito valioso para o espírito. E ele complementa dizendo, porque talvez hoje, para muita gente, seja o dia mais importante de sua existência na Terra. Porque para desencarnar, é assim. Não vai acontecer hoje, mas a gente já viu gente desencarnando, tomando passe. O cara está Boa Nova, você lembra? Ele lembrou. O cidadão, aliás, é um amigo nosso, que é o Jeter, da rádio e TV Boa Nova, ele entrevistando o cidadão lá. O entrevistado, está gravado, você acha no YouTube isso, inclusive. O entrevistado disse para ele em determinado momento, enquanto eles esperavam o intervalo, a câmera estava ligada. Ele disse, eu já estou indo. E desencarnou. E há cores. Por quê? Porque é muito simples. A vida é frágil. Não é frágil? A vida é frágil. Tem um amigo nosso que levou um tombinho em casa, fraturou a costela. A vida é frágil. A gente desencarna assim. Para reencarnar, não, dá uma mão de obra miserável. Ih, tem que fazer programação, falar com os dois lá em cima, para ver se os dois vão querer, trazer a mala, que às vezes nós somos sem alça, inclusive, para o planeta. aí eles reencarnam, a gente tem que ficar em cima, não dá para descuidar um minuto. Diz Emmanuel, nós fazemos uma doce obsessão. Fala umas coisas bonitas para ela. Frita o bife que ele gosta. Né? Assim, porque, e é pelo estômago que elas nos conquistam, vocês sabem disso. Aí, na realidade, aí a gente acha que manda. Tem essas coisas todas. Então, a gente fica em cima. Por quê? Porque se não, olá, a gente fica lá. Na fila. Quando dá certo, nós entramos no planeta. Quantos anos passam para a gente se dar conta do que está fazendo aqui? Não é verdade? Quantos anos? Até a adolescência, a gente não sabe se está indo e se está voltando. E chega na adolescência, aquela explosão de hormônio, a gente não sabe se é gente, se é salsicha. Não é? Questiona o mundo, a si mesmo. Não é verdade? Conta. Quando se dá conta, quantos anos são? Tem gente com 45 vivendo na casa de mamãe, que nem adolescente. e a vida faz o que? E a vida faz o que? Faz assim. Você pensou a 18, pensou a 38, pensou a 48, pensou a 68. Eu pensei, estou com 61, com um corpinho de 61. Uma maravilha. Eu pensei. Cara, outro dia vieram me perguntar, escuta, você faz palestra desde quando? Eu disse, rapaz, comecei com 25. Dá para acreditar? A gente não percebe, não é verdade? É tudo muito rápido, tudo muito... E quanto maior a atividade, não é de se dizer que quanto mais tecnologia nós tivéssemos, menos trabalho nós teríamos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Hoje você tem muito mais trabalho e tem trabalho para qualquer hora, do dia, da noite e de madrugada. Então, como não valorizar o momento? Como não valorizar o momento? Sorria mais. Tem gente que não consegue sorrir, por incrível que possa parecer. Sorria mais, porque o sorriso produz energias positivas e é um detalhe, só movimenta 16 músculos do rosto, o que vai evitar de você gastar uma nota naquelas injeções que dá aqui na testa, porque o mau humor movimenta 88 músculos da face. olha o desperdício, o que te deixa ainda todo, com o pé de galinha, pé de pato, aí vai esticando, vai esticando, chega uma hora que esticou tanto que a pessoa vira chinês, não é? você não sabe se ela está sorrindo porque está tão esticado que ela fica assim. Não, tudo bem, óbvio, uma plástica e tal, não faz mal para ninguém, mas qual é a melhor plástica do que sentir-se bem, do que procurar ser feliz, do que sorrir mais? Rir da gente mesmo, lembrar de piadas antigas que são divertidas e às vezes a gente está rindo dentro do carro, sozinho, mas a pessoa ficou me olhando achando que eu sou louco, mas quem não é? Não é verdade? Por isso, essa posição de valorização, porque hoje é só o que a gente tem. Não é verdade? É só o que a gente tem. E se é o que a gente tem, é só o que tem em matéria de tempo, mas é tudo o que tem em matéria para se ser feliz. Em matéria para se educar, porque felicidade se trabalha na questão da educação. Por isso que Jesus, quando apresentam, apresentam para ele a mulher adúltera, o que era um verdadeiro absurdo, porque eu só tinha a mulher, o homem, não. Como é que ela havia adúlterado? Só tinha ela. Apresentam, não. A verdadeira caridade que ele faz não está nos momentos anteriores, que é o de tirá-la do risco de morte, que era o ser misericordioso com ela quando ele diz tampouco eu te condeno. A verdadeira caridade que ele faz para a criatura ser feliz na vida é a educação, quando ele diz vá e não erres mais. nós já temos profundo conhecimento em relação à nossa existência, à nossa vida, dentro das possibilidades evolutivas em que nós nos encontramos para não insistir tanto em continuar errando. Muita paz. Obrigado. 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 Muito bom trabalho, Humberto. Muito obrigado pela sua presença e pelo trabalho que você trouxe para a gente, nos alertando aí. Nós vamos passar agora para os avisos e logo em seguida aos nossos passes, mas não vai morrer ninguém lá, não. Tem certeza absoluta. Ninguém vai morrer lá no passe hoje. Esperando ele colocar ali. Obrigado. Dia 19 de fevereiro, por favor. Vamos ter a reunião de trabalhadores no dia 19 de fevereiro. A gente já vem ananciando mais de um mês. Temos mais um mês para a gente a schedule esse dia para que a gente possa estar aqui nesse domingo de 10 da manhã a 1 hora da tarde para todos os trabalhadores da casa. É um trabalho mandatório para que todos nós estejamos aqui. Não esqueçam dia 19 de fevereiro de 2017 10 horas da manhã. Vai ser no domingo. dia 19 de fevereiro. Tchau. Tchau.